Girou, saiu bem a marcação, tocou pro Arouca na entrada da área, dividiu, caiu o Arouca E o Arco Marca o pênalti E quem vai pra cobrança é Neymar É o garoto Neymar, camisa número 11 Autorizado, pênalti pro Santos, comecinho de jogo, 0 a 0 Lá vai Neymar, perna direita, paradinha GOOOOOOOL O do Santos, Neymar, camisa número 11 E como é tradicional, né, tem coreografia na comemoração do gol Tem dancinha ali, tem bonezinho, inclusive, pra comemorar É daí a paradinha ou paradona, né, do Neymar Deslocando o goleiro Juliano E mandando pro gol, comecinho de jogo na Vila Belmiro O Santos larga na frente e faz 1 a 0 pra cima do Guarani